O HB20 foi meu primeiro carro da Hyundai, anteriormente tinha um outro carro de outra marca de entrada, esse aqui já é um Style, que não é de entrada, é um 1.6. A marca eu conheci através de outros colegas que tinham outros carros, como o i30 e o Sonata, e as impressões que eu tenho são boas, pois é um carro que desenvolve bem na estrada, tem um design interessante, que chama a atenção e que nunca me deu dor de cabeça.